Paty, Dedé, cheguei! Ué, não tem ninguém em casa? Hum, não tem ninguém em casa. Já sei, vou chamar o vizinho. Oi, Théo! Oi, tudo bom? Tudo bem. Você tá meio que ocupado? Não. É porque o Dedé tá te chamando. Tá bom. Daí você pode ir lá em casa. Tá, eu já vou, só vou resolver umas coisinhas. Tá bom, tá. Até. Até. Gente, eu comecei a gravar esse vídeo aqui pra vocês porque eu acho que hoje o Théo vai ver... O Théo vizinho novo, vocês sabem, né? Que ele é um gatinho. Eu acho que ele vai ficar apaixonado por mim hoje. E daí eu vou passar esse perfume da Paty, que é da Gucci. Deixa eu ver. Vou passar aqui. Não aconteceu nada, tá bom, gente? É, eu acho que ele vai gostar, né? Daí, eu acho que ele vai pedir um namoro. Vai ser muito legal, tá bom, gente? E eu acho que vai ser isso, né? Eu acho que ele vai ficar super apaixonado por mim. Entendeu? Então, é isso. Gente, gente, eu acho que ele tá chegando. E eu vou gravar pra vocês, né? Obviamente. E eu vou deixar vocês aqui. E lembrando, não é pra fazer ciúme pro João Ismael. E outra coisa, eu vou esperar agora ele aqui. E eu acho que ele já tá chegando, né? Então, eu vou esperar esse... Eu vou esperar aqui. Oi, Julinha. Oi, Del. Tudo bom? Oi, Del. É... Cadê o André? Ele me chamou pra chegar? É... O André... Você acredita que ele acabou de sair de casa? Ué, mas... Ah, então eu vou pra casa e quando ele chegar, você me chama? Não, não. Imagina. Fica aqui. Você é grande, forte, entendeu? E aí você podia me proteger, entendeu, Tel? Te... Pro... Te... De isca? É. Ah, daí então eu prefiro ir pra casa? Não. Melhor? Não, imagine. Eu não vou colocar você de isca, entendeu? Hum... Só vou deixar você me proteger mesmo. Ah, tá. Então, Tel, você não quer assistir um filme assim? Pode ser. É... Tipo... O que que você acha de assistir tipo uma comédia de romance? Ah, eu não gosto nem de comer romance. Eu gosto mais de ação, essas coisas. Hum... Mas, tipo assim, Tel, você namora, gosta de alguma menina, assim? Julinha, quantos anos você tem pra querer saber disso? Depende quantos anos você tem. Eu tenho 12. Eu tenho 13! Eu sou muito mais velho que você. Como é que você tem 13? Você tem 13? Esqueceu de crescer? Não, tipo assim, eu tenho 13 real, assim. Ah, sei. Entendeu? Tipo, eu tenho 13. Uhum. Tá. Mas, tipo assim, você gosta de menina mais velho, mais nova, assim? Não é de interesse, só pra saber mesmo. Não muito mais nova. Um ano mais nova. Não muito. Não precisa ser tão nova. Ah, entendi agora. Hum... Então, vamos colocar um filme, né? O que você acha de um futebol? Pode ser. Tá bom. Ô, Tel, vem mais pra cá. Tá frio? Você, tipo, tá muito frio, assim? Fio? Tá mó calorzão. É, mas tá frio. De onde você tirou isso? Tá bom. O que vocês dois estão fazendo aqui? Na Laurinha? Nada? A gente não tá fazendo nada? Vocês dois estão assistindo filme, né? Não, imagina a gente estar assistindo futebol. Cadê a Patia e o Dedé? Eles saíram. Então eu vou assistir filme junto, então. Ô, sua trometida, sai daqui agora. Não, porque você não manda em mim. Eu não te perguntei, Laurinha. Ô, Tel, o que você tá fazendo aqui junto com a Julinha? É, eu tava ali em casa, daí ela me chamou falando que o Dedé queria jogar FIFA com o Cru. Né, Júlia? Ele... Ele chamou, né? Uhum. A Laurinha que eu chamou, né? A Laurinha que eu chamou, né? A Laurinha que eu sou fofinha. Agora eu entendi tudo. Agora eu vou ficar aqui o dia inteiro. A Laurinha que eu sou fofinha. Hum, ninguém te perguntou. Eu queria você perguntar. Hum, meu Deus do céu, você sabe falar isso? Nossa, Tel, você é muito gatinho. Ô, querida, você tá muito comprometida pro meu gosto, entendeu? Não, eu não sabia, nossa. Nossa, que dó dela. Não sabia, gente. Ela não sabia que ela era uma ridícula. Nossa, não sabia que você era uma ridícula. Meninas, pode brigar. Ué, Tel. O que é isso? Vocês são crianças? Não, eu sou pré-adolescente. Não, vocês são crianças. Eu sou pré-adolescente. Ah, eu vou embora. Não, Tel. Não, deusão. Viu que você é bem prometida. Não, você quer prometida que você chegou agora, Laura. Não, 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 não. Calma sua boquinha. Ela não sabe falar não, meninas. Parece que você não tem senhora. Não tem senhora que é uma rispa. Ai, André, eu tô tão cansada. Ô, 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 ô. O que é que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui em casa? O que vocês estão fazendo aqui em casa? Prometida vaca nojenta. Você é essa vaca? Laura, Laura. Laura. Você é essa vaca? Laura, Laura. que vocês estão brigando as duas? Posso saber? Porque ela mandou o Théo embora. Que Théo? Que? Que Théo? Quem é Théo? Eu mandei você calar a boca! Você não mandou na minha boca! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu não tô entendendo nada! Primeiro! Primeiro eu quero saber eu! Quem é Théo? Não, não, primeiro eu! O que que vocês duas estão fazendo aqui em casa? É... Vai, se murcha! Explica, Júlia! Agora explica! Eu cheguei aqui, vocês não estavam em casa? Passe as pernas, menina! Eu cheguei em casa, daí vocês não estavam em casa! Só isso! E aí, e você? Apareceu o que? Eu vou explicar! O Théo tava aqui junto com a Julinha e aí a Julinha falou bem assim, que você chamou o Théo pra jogar videogame! André, quem é Théo, André? Eu chamei o Théo pra jogar videogame? Não! Quem disse que o Théo vem aqui, Laurinha? Amor! Quem é Théo? Calma! Théo é o novo vizinho que se mudou pra cá! Você chegou de Londrina hoje e você não sabia ainda, mas ele já até ganhou do João Ismael no X1! E daí vocês chamaram o menino desconhecido pra vir aqui na minha casa? Desconhecido não! O nosso namorado, Patrícia! O quê? Você tá namorando? Não! Não! Julinha, ele é muito mais velho que você! Você tá doida? Não! Eu sou um ano mais velho que ele! Eu tenho 13 anos! Desembucha! Você trouxe o menino aqui hoje, Júlia? Sim! Não! Fala a verdade! Fala a verdade, Júlia! Tá, e aí? Você trouxe e a Laura tentou impedir e mandou ele embora, é isso? Ela que falou! Não, mas eu não entendi! Só a Julinha tava querendo! Você não! Você mandou ele embora, então? Não! Não? Então, eu vou explicar! Eu cheguei aqui em casa e vocês não estavam em casa! Daí eu vou chamar o Theo fingindo que o Dedé chamou ele pra jogar videogame! Daí ele chegou aqui, eu menti que o Dedé não tava em casa, né? Daí depois a Laurinha chegou aqui quando eu tava assistindo filme, né? Que eu quase dei um beijo no Theo! O quê, Júlia? Nada, daí... André! Daí a Laurinha chegou, daí ela estragou tudo, daí a gente começou a brigar, daí o Theo foi embora! Eu vou lá no Theo agora ver se isso é verdade, que eu não tô acreditando que elas fizeram isso! Mas André, você tem que brigar com a Julinha! Eu vou brigar, mas calma, preciso saber se isso é verdade mesmo, né? Ô Theo! Opa! E aí? Beleza? Como é que você tá? Tô bom e você? Tô bom também! Então, onde você tava por agora? Eu tava na sua casa esperando você chegar, a Julinha me chamou falando que você queria jogar videogame comigo, daí você não tava? Ah, então é verdade, você tava lá em casa mesmo! Aham, tava, ela me chamou, daí eu fiquei esperando você! E você ficou lá, e aí a Laurinha chegou e você tava lá com as duas? Aham, mas daí eu fui embora porque elas estavam brigando! Elas estavam brigando! Mas por que elas estavam brigando? Elas estavam querendo eu, estavam discutindo sobre mim! Ah, meu Deus do céu, que vergonha o Theo, desculpa cara, essas meninas não batem muito bem na cabeça, tá? Aham! Desculpa mesmo cara, eu sei que você é muito mais velho do que elas, né? Eu falei até pra elas, mas elas não me escutaram, elas ficaram brigando! Ai meu Deus do céu, o Theo! Tá, eu vou resolver isso agora e daí mais tarde a gente tem algum videogame, pode ser? Pode ser! Valeu! Então fechou, viu? Valeu! Meu Senhor amado, é verdade! Então eu não tô acreditando que essas meninas fizeram isso, amor! O Theo falou que é verdade! Ué? Você achou que era mentira? Ah, eu não sei né? Vou saber dessas meninas eu espero tudo! E ele falou que vocês estavam brigando por causa dele mesmo! Não! Não! Se não tinha sido essa dona Laura, eu saia daqui casada já! Que casada? Ele tinha que namorar comigo, querida! Que isso? Eu que sou mais bonita! Como ele vai namorar uma pessoa que tem cárie? E como que um homem que vai namorar com uma menina que tem dentes da Mônica? Ai meu Deus! Mas eu não tenho dente podre igual você! Chega! As duas! As da hora você não tava gostando do Josmael, querida? Ah, e você também, né? Você não tava gostando do Josmael até esses dias atrás? Amor, dá um jeito nessas duas meninas! É mesmo? Vocês não estavam gostando do Josmael? Até esses dias sim! E agora? E agora não! O Theo! Ai amor! Ai meu Deus! Minha cabeça tá explodindo! Nós estamos no meio de uma confusão de mudança! Pra quem não sabe, né? A gente tá se mudando agora pra Curitiba! Então vamos estar mais perto aqui das crianças! Quem acompanha a gente lá no grupo do Telegram já sabe de tudo! O link tá aqui na descrição! O grupo é gratuito! Lá a gente tá mandando as novidades! Então assim, tá um monte de coisa acontecendo! E eu não quero saber de briguinha de menina! Por causa de um menino bonito vizinho! Mas na verdade o que, Julinha? Mas na verdade eu queria ficar com os dois, né? Opa! Mas André! Ô Julinha! Você tá doida? Você dá um jeito nessa vida? Você não tem idade nem pra ter um, minha filha! E dois ainda? Tá doida? Você tem que trocar as fraldas! Vamos lá que eu vou trocar as tuas fraldas! Isso sim! Pode ir embora! Vai pra casa! Eu não tenho um ano de idade, Patrícia! Você também tem que trocar as fraldas! O que estão falando aqui? Ela sim! Parece que não tem senso na cabeça! Ô! 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 Júlia e Laura vem para cá agora as duas mando sim que estão fazendo meu Deus do céu entra agora as duas para dentro para dentro vai Laura agora mas eu vou agora do quarto mandando vocês entrar meu amor meu Deus velho Laura 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 até o pelo amor de Deus cara me desculpa mano meu Deus do céu vai para dentro para dentro não sim você não é minha mãe é meu pai mas eu vou contar para ele se você não for para dentro meu pai não vai ligar o cara que vai ligar eu vou ter que trancar agora essa casa aqui ó engolir a chave você vai ficar presa aqui para sempre a gente vai morrer de fome André é mas pelo menos eu não vou ter problema com o vizinho né menina acabou de se mudada pensando que certo uma hora manda de louca aqui né Olha eu graças a Deus que a gente pegou essa casa agora em Curitiba porque daí a gente leva esse bando para lá e trancar dentro da casa e não tem nada lá perto tem sim eu vou entrar todos os dias na piscina aquecida e vou passar no meu Instagram o teu eu acho eu acho que eu estraguei